E o episódio de hoje é como o Fred Trajano, CEO do Magalu, enxerga o futuro do commerce. Eu não acho que você precisa, numa agenda de inovação, jogar o passado fora. Quando a gente fala ainda do Magalu, a gente sabe que vocês pautaram muito da transformação e da inovação nesses últimos anos no varejo. A gente já começou a Black Friday aqui no Google, para que nada dê errado lá na ponta. Você, quando acorda, está on, você só está off dormindo. E eu acho que a gente tem hoje uma combinação high-tech e high-touch, que é tecnologia com calor humano, que é um diferencial da companhia. Eu gosto daqui do Commerce Connections, porque vocês tiraram o e-commerce. Commerce Connections On Air. Olá, bem-vindos ao Commerce Connections On Air. E o episódio de hoje é como o Fred Trajano, CEO do Magalu, enxerga o futuro do commerce. Eu sou o João Riva, autor, professor, palestrante, empreendedor de marketing e vendas. E estou aqui para conduzir essa conversa junto com vocês. Junto comigo, Fred Trajano, CEO do Magazine Luiza. Bem-vindo, Fred. Muito obrigado, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui. Muito bem-vindo, Fred. E também comigo, Gleide Salvanha, diretora de negócios para varejo do Google. Obrigada, obrigada, João e Fred, por estar aqui conosco. Pessoal, a gente tem muito a conversar hoje. Nos últimos dois anos, o varejo passou por uma tremenda de uma revolução, de uma transformação. Muito também por conta da pandemia, que a gente sabe. E quando a gente fala de varejo, a gente sabe que tem vários profissionais que são importantíssimos nesse segmento. Mas a Gleide é um desses profissionais e o Fred também é um desses profissionais. Quando a gente fala ainda do Magalu, a gente sabe que vocês pautaram muito da transformação e da inovação nesses últimos anos no varejo. E a gente queria debater isso com vocês. Aliás, a gente tem muita, mas muita coisa mesmo para debater. Porque nesses dois últimos anos, a gente teve, de uma hora para outra, todas as lojas fechando as portas. O Magalu foi uma dessas, talvez uma das pioneiras a fazer isso no mercado. A gente teve um crescimento aceleradíssimo do digital. Um crescimento absurdo. E as empresas tiveram que aprender ou potencializar o seu digital. As empresas tiveram que se estruturar para esse segmento. Algumas, talvez, não conseguiram até hoje. Porque no Brasil temos empresas de todos os portos. E a gente queria muito, muito, muito ouvir a opinião de vocês sobre o passado, sobre o que aconteceu. Mas também sobre hoje, principalmente as perspectivas. O que vem por aí. E eu queria começar, Fred, contigo, pode ser? Claro. Já que a gente quer falar de futuro, acho que uma das formas de enxergar bem o futuro é entender o passado. Você consegue falar um pouquinho de como você começou? Qual foi o teu primeiro emprego até se transformar no CEO do Magazine Luiza? Que caramba, é um Magazine Luiza, né? Como foi esse processo? A história é bem longa. Mas eu venho de uma família de empreendedoras. Eu sou da quarta geração da família Trajano, que começou o Magalu em 1957. Então, mais de seis décadas no varejo. E não tinha outra maneira de começar que não com barriga no balcão. Então, eu comecei quando era criança, adolescente. Quando dava as férias escolares, eu ia trabalhar na Loja 1, que fica em Franca, em São Paulo, no interior de São Paulo. Trabalhar como vendedor do setor de brinquedos. Acho que eu mais brincava do que trabalhava, mas eu estava lá ajudando. A gente trabalhava no setor de brinquedos, no depósito da loja, na expedição das mercadorias que eram vendidas. Então, para nós ter essa proximidade com o balcão, estar na linha de frente, sempre foi super importante. E até hoje é um traço, mesmo com toda a revolução digital que nós vamos falar para frente, importante do Magalu. Então, foi o meu primeiro emprego. Até hoje, meus filhos ainda, eu faço questão de que nas férias vão trabalhar também. Não é só o trabalho de estar atrás do computador, mas estar lá também atendendo cliente, convivendo com as outras equipes lá da própria loja. Acho que é uma experiência sempre muito agradável e enriquecedora, mas foi o meu primeiro emprego. E Fred, para gerenciar uma empresa desse tamanho, o quanto você acha que ter vivido o chão de loja, estar lá no balcão, foi importante? E você sente saudade disso, de alguma forma? Olha, eu até hoje procuro... A gente tem no Magalu alguns comportamentos que a gente avalia toda a equipe. E um deles é gastar sola de sapato. Então, a gente tem lá... A gente fala, olha, os funcionários do Magalu que mais gastaram sola de sapato, visitando loja, visitando CD, visitando call center da companhia, visitando fornecedor seller. Hoje a gente tem gastado muito sola de sapato visitando presencialmente o seller. Depois a gente vai falar da caravana Magalu, que é um exemplo. Então, eu acho que a quantidade de informações, de validação de hipóteses que você tem, quando você está no campo, quando você está próximo da linha de frente, é altíssima. E quanto maior a empresa, mais você perde essa proximidade. Então, para mim é importante. Independente da gente crescer muito, a gente está lá sempre validando as nossas hipóteses, as nossas teses, conversando com o cliente, sentindo o problema do seller, falando com o vendedor que vai ver lá os seus problemas. Geralmente são muito honestos em relação àquilo que aparece. Então, para mim, para uma empresa grande é fundamental você não perder essa proximidade com a linha de frente. Eu sei que a Gleide está doida para fazer uma pergunta, mas só para tirar uma dúvida, o que é o seller para quem está ouvindo, para quem está vendo a gente? O seller é o vendedor do marketplace. Há quatro anos atrás, o Magalu, depois de ter feito uma transformação muito bem sucedida na nossa própria empresa, hoje 80% do GMV do Magalu vem do online, a gente achou que a gente poderia compartilhar essa experiência com pequenos varejistas brasileiros, pequenos lojistas mesmos e desenvolveram uma tecnologia para que eles pudessem vender pelos nossos canais digitais, que a gente chama de marketplace. Então, hoje tem 180 mil empresas, que a gente chama de sellers, que vendem seus produtos para os clientes do Magalu. Como foi a tua percepção logo que você voltou para a rua e viu o cara estar voltando? Vou voltar um pouco antes. O momento mais difícil que eu vivi como executivo foi quando eu fechei 100% das lojas. Então, foi 22 de março de 2020. A gente, antes do decreto estadual, dos decratos estaduais, cada estado decretou o fechamento do comércio em um período, a gente resolveu, porque a gente não tinha informação suficiente da pandemia, fechar 100% das lojas. Tomar essa decisão, era 50% do nosso faturamento lá. Nunca pensei que isso pudesse acontecer. É surreal hoje falando, até arrepio um pouco, esse sentimento de fechar, de não saber o que a gente iria fazer, como iria atender os clientes, os clientes tinham que pagar a prestação lá. Tinha um monte de mercadoria que eu tinha que entregar para o consumidor que eu tinha comprado, ele retiraria na loja. Enfim, foi uma decisão muito dura, mas a gente tomou por quê? Porque a gente tomou a decisão naquela época de preservar a saúde do funcionário. Enquanto a gente não tivesse todos os protocolos de segurança, máscaras, álcool gel, capacidade e protocolos aqui de proteger tanto clientes quanto funcionários, a gente resolveu fechar e nós fomos dos últimos a reabrir. Eu só reabri as lojas quando eu senti de fato que a gente tinha condições de garantir a segurança da nossa equipe. Sempre deixei isso muito claro, independente das questões econômicas que isso daria para a companhia, embora a gente era uma empresa que tinha metade da venda do online, o online mais do que superou a loja fechada, depois eu vou falar sobre isso, a gente demorou um pouco para voltar para ter certeza que a gente voltaria com segurança, tanto para os funcionários como para os clientes, mas quando a gente voltou foi uma alegria. Depois a gente acabou fechando mais duas vezes por conta da onda 2, onda 3, mas aí a gente já estava muito mais preparado, protocolos in place, protocolos à disposição, já com todo equipamento, equipamento de segurança, tanto nos CDs quanto nas lojas, a gente teve um controle muito grave. Felizmente pouquíssimas pessoas do Magalu ficaram doentes e temos essa alegria. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida e uma alegria enorme reabrir as lojas depois. E Fred, tem uma coisa muito importante, a gente vai falar sobre a abertura das lojas, o fechamento também, mas quando você fala até de ser uma das últimas a reabrir por cuidado do funcionário, nos dá uma impressão, pelo menos a mim, que o Magalu é muito humano. E essa parte humana da marca, da empresa, me remete muito à Luísa. Deve ser uma pergunta que te fazem todos os dias, em podcast, em cafezinho, mas não dá para não fazer. Eu sou meio fã da sua mãe, eu acho ela sensacional. Eu vejo as iniciativas, as palestras que ela fala e ela me influencia muito. A minha dúvida é o quanto ela influencia você ainda no dia a dia, o quanto ela está no dia a dia desse projeto e o que você, de mais importante, aprendeu ou aprende com ela nesse processo? Eu acho que, de fato, o Magalu antecipou uma visão muito forte que acho que a gente acha o calor humano fundamental para qualquer tipo de negócio. Eu acho que, hoje em dia, nessa meio pauta ISG, acho que está todo mundo mais preocupado com vários stakeholders que não só com o acionista. Então, hoje, acho que ampliou, sabe, como é que está a comunidade, como é que está seu cliente, mas também é uma preocupação muito grande com sua equipe, com seus próprios funcionários. Então, eu acho que, hoje, todo mundo discute isso, mas, de fato, a minha mãe antecipou muito essa tendência, implementando vários princípios com relação a foco no ser humano. A gente fala, lá no Magalu, pessoas em primeiro lugar, na década de 90 já. Então, há 23 anos, o Magalu está entre as 10 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Um ano passado, a gente ganhou a melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Também muito em função de todas as decisões corretas que a gente tomou durante a pandemia. O próprio equipe nos reconheceu como a melhor empresa para se trabalhar porque se sentiram acolhidos nesse processo. E eu falo que a minha mãe é a alma da empresa e ela, de certa maneira, está na cultura corporativa. Uma coisa que eu fiz muita questão, porque eu sempre fui muito atrelado à transformação digital, inovação, tecnologia, eu me lembro que uma das coisas que eu fiz no meu speech de posse, como CEO da companhia em 2015, foi o que eu não iria mudar. Então, todo mundo falou que eu ia chegar com o speech lá de toda a transformação digital, etc. E eu fiz questão de gastar muito tempo do meu speech dizendo que eu não vou mudar o fato do Magalu colocar as pessoas em primeiro lugar, colocar o calor humano. E eu acho que a gente tem hoje uma combinação high-tech, high-touch, que é tecnologia com calor humano, que é um diferencial da companhia, que a gente pode até falar mais sobre isso. Mas, de fato, eu não acho que você precisa, numa agenda de inovação, jogar o passado fora. Pelo contrário, eu procuro pegar esse legado que eu recebi dela e alavancar esse legado. E o legado que eu recebi dela está muito forte, sem dúvida, em gestão de pessoas, no calor humano que a gente coloca na operação. Até porque, né, Gleides, é gente que vende para a gente, né? Mesmo quando tem o digital, no e-commerce, assim, tem sempre uma pessoa por trás, correto? Não, em absoluto, totalmente. Mas eu me lembro também de conversas com o Fred. O Fred era um cliente que comprava com o próprio cartão de crédito quando o Google não estava no Brasil ainda. Então, assim, todo esse legado está lá dentro, mas essa inovação e o digital faz parte da vida do Fred desde que ele começou realmente a atuar com a gente. E nem o Google existia no Brasil. É, não tinha... O Google não fazia, não emitia nota fiscal no Brasil. E aí eu queria muito fazer propaganda lá, porque já estava crescendo bastante. Eu usei meu cartão, até o momento que o limite estourou. A gente não tinha um cartão corporativo internacional. Eu tive que fazer um para poder... Comprar Google. Comprar Google, é. Comprar Google, olha só. Você lembra, Fred, se você pegar os últimos anos, quais foram os momentos mais importantes ou mais marcantes do Magalu? Olha, foram tantos, né? São 64 anos de história, né? Mas, sem dúvida, assim... Bom, eu comecei o e-commerce em 2000, né? Então, já começar lá, a internet, o acesso discado, era uma hora para a página fazer o upload, né? Então, era aquela experiência ruim. Quando um amigo meu comprava um produto, a gente imprimia, tinha lá um sistema que não estava totalmente integrado. Então, eu imprimia e eu tinha que digitar no RP da companhia. Então, eu sabia quando o meu amigo comprava o produto. Eu ligava, obrigado por ter comprado aqui hoje, né? Hoje, a gente fatura 40 bi por ano, não dá mais para agradecer um amigo. Só quando ele me avisa que comprou. Mas, na época, eu sabia quem comprava, né? Ter lançado o primeiro website foi um fator. Quando a gente lançou o aplicativo da companhia, porque eu acho que o Mobile foi uma revolução. As empresas de varejo, em geral, sempre compararam e implementaram tecnologia. Nunca desenvolveram tecnologia. Eu até me lembro que eu fui para o Silicon Valley visitar o Google e eu lembro quando eu vi que a melhor parte do prédio era dos engenheiros de software. Isso foi em 2010, etc e tal. Quando eu voltei dessa viagem, falei, nossa, eu preciso investir em tecnologia, em desenvolvimento. Eu preciso desenvolver a minha própria tecnologia. E a gente criou o Luisa Labs. Então, a criação do Luisa Labs, hoje tem 2 mil desenvolvedores no Magalu, foi um marco importante da companhia. 2 mil desenvolvedores? 2 mil desenvolvedores. Começou pequeno, né, Fred? Me lembro lá. Começou pequeno, pós-visita do Google. Começou numa sala de massagem do Magalu. Eram 3, 4 devs lá que fizeram hoje... Isso foi quando? Foi em 2011. Então, 2011 com 2 ou 3, hoje com 2 mil. Isso fez toda a diferença de lá para cá, né, Fred? Porque tudo que é digital para o business e para o commerce está priorizado dentro do Luisa Labs, né? Sem dúvida. E também, muitas vezes, você tem uma inovação. Eu lembro que o primeiro projeto do Luisa Labs foi um projeto de social commerce. Era deixar o meu vendedor montar uma loja online e vender através de redes sociais. Na época, era Magazine e Você, hoje a gente chama parceiro Magalu, pessoa física. E era um projeto que, se eu quisesse comprar esse software de alguma software house, não tinha disponível. Era uma ideia nossa. Você não tem capacidade de codificar, de desenvolver a tecnologia. A tua ideia não é implementada. No mundo de hoje, no mundo digital, você tem que ter essa capacidade. Isso você nota que é um padrão das empresas brasileiras ou elas ainda têm muito a caminhar para chegar no nível que está o Magalu? Olha, João, eu acho assim, durante a pandemia, inclusive, que foi a sua abertura, acho que nós evoluímos como consumidores e as empresas tiveram que realmente correr atrás de toda essa revolução que o próprio consumidor fez. Mas é claro que quem estava preparado como Magalu foi muito mais simples, né? Porque estava tudo pronto. Então, o que a gente sente é, sim, toda essa inovação e esse pioneirismo, mas eu acredito também, lidando com muitos clientes, que esse dia a dia que o CEO implementa e põe, faz toda a diferença. O CEO precisa acreditar nisso. Isso está na agenda do CEO. Isso está na agenda do Fred, né? Não é de agora, é desde sempre. Então, faz muita diferença. Isso faz com que a companhia se movimente inteiramente para falar de inovação, de dígito. Isso é totalmente prioridade. E aí muda completamente a maturidade dos clientes quando você tem alguém como o Fred puxando isso, né? Mas diz uma coisa, Fred. Eu entendo que isso está na tua agenda. Eu entendo que desde o início dos anos 2000, vocês já estavam se preparando para o mundo do digital. Mas chega uma pandemia de uma hora para a outra, pega a gente de surpresa e do amanhecer ao entardecer do dia fecham-se milhares de lojas da Magalu, baixam as portas ali e vai tudo para o digital. Como foi esse processo? Foi uma loucura, foi uma tranquilidade, imagino que tranquilidade não deve ter sido. Mas como foi essa loucura? Como foi orquestrar isso? E quais foram os aprendizados desse momento? Olha, assim, como eu falei, foi um dos momentos mais difíceis, assim. Mas, sobretudo, do lado da minha preocupação com as pessoas. Então, a minha... Acho que toda a minha preocupação, minhas noites mal dormidas naquela época, era, putz, será que meu time vai estar bem? Será que os clientes vão estar bem? Qual que é a consequência dessa pandemia para a minha família? Porque do lado operacional, eu tinha muita segurança de que a gente iria bem. Porque a pandemia aconteceu em 2020, 20 anos depois a gente montou e-commerce. Então, eu já tinha 10 anos de labs, 20 anos de e-commerce, CDs espalhados, centros de distribuição espalhados por todo o Brasil. As próprias lojas, a gente chama de Shopable Distribution Center. Significa que são lojas que têm um centro de distribuição dentro. Então, quase metade de tudo que eu vendo no online é a loja que abastece. Ou ela entrega a partir da loja, o cliente vai retirar. Então, a gente tinha essa capacidade de atender a demanda do consumidor que estava em casa, precisava comprar online. Se tinha uma empresa que podia atender, esse consumidor era o Magalô, que estava pronta. É como se a gente tivesse trabalhado 20 anos para aquele momento a gente conseguir atender a população brasileira. Então, a gente virou a chave logo. Eu me lembro que em abril, a gente perdeu metade do faturamento, que era loja física, metade era online. Quando foi em maio, a gente estava maior do que antes. Então, a gente conseguiu mais do que compensar todo o faturamento que a gente perdeu com a loja física no online e a gente ainda cresceu em relação a... Como se a gente tivesse loja física aberta, porque o consumidor precisou comprar online e onde ele tinha prazo, nível de serviço, era no Magalô. Então, a gente conseguiu operacionalmente atender com prazos muito rápidos e por muito tempo os crescimentos foram... Eu brinco que foi crescimento como na China. 150 em relação ao ano anterior, etc. Então, a gente estava super preparado. A ponto de que eu estava tão tranquilo com o Magalô que eu passei a me preocupar com as pequenas e médias empresas brasileiras. E a gente precisa falar muito disso, porque eu lembro que... Até voltando um pouco, quando vocês fecharam as portas ali pra pessoa comprar na loja física, acho que foi uma das primeiras redes que fechou, se eu não me engano. Eu lembro que teve uma reação positiva muito forte dessa cidade, mostrando a consciência do Magalô perante a situação que estava vivendo e com os funcionários dele. Ao mesmo tempo, eu lembro que... Eu posso estar chutando errado, Fred, Gleides. Duas, três semanas depois, eu estava em casa, calmamente, e aparece na televisão a Luísa falando do Parceiros Magalô e falando, olha, pequeno empreendedor, pequeno varejista, a gente está junto nessa. Vem pro Parceiros Magalô. Foi muito rápido. Duas, três semanas. Me corrija se eu estiver falando besteira. Mas como foi isso? Era um projeto que já estava engatilhado? Foi rápido mesmo? Como se deu o Parceiros Magalô? Naquela época, hoje, a Luísa que está fazendo a propaganda do Parceiro Magalô. Na época, foi o Luciano Huck. A gente tinha ele lá já contratado, ele é o nosso garoto propaganda, então foi ele que foi o garoto propaganda dessa campanha. A gente tinha já um projeto, um sonho meu. Quando eu concluí a digitalização do Magalô, como eu falei, o meu sonho agora é digitalizar o varejo brasileiro. São seis milhões de empresas, menos de duzentos mil vendiam online, a grande maioria não vendia. E quando fecharam aquelas horas, eu falei, nossa, essas empresas vão quebrar. Até o governo ajudar, dar apoio financeiro, crédito. Vamos ajudar, a gente tem capacidade, eu tenho um projeto aqui que era para sair no final do ano, vamos acelerar. E a gente acelerou, o pessoal do Labs trabalhou, virou noites lá, e a gente conseguiu, em duas semanas, lançar o Parceiro Magalô, que nada mais é do que uma tecnologia que ajudava o varejo fechado a vender online, mesmo com as portas fechadas. Eu me lembro dessa ligação também, Fred. Foram muitas durante a pandemia, mas eu me lembro que você falou exatamente isso, sobre a preocupação do pequeno empreendedor das cidades. Você sabe que hoje, rodando, a gente está rodando o Brasil inteiro, para não falar da caravana Magalô, que é esse processo que a gente está indo em todos os lugares do Brasil para convencer mais cérias a ir no online, eu estou encontrando aqueles que foram salvos por esse período. Então eu vi um agora em São José dos Campos, chamado Rei dos Filtros, outro lá em Maceió, e a gratidão deles pela companhia, por naquele momento, com loja fechada, poder continuar a vender. A gente trabalha muito por missão e por propósito. A gente fala, quer trazer o acesso de muitos que é privilégio de poucos. Nesse momento, a gente quer trazer as capacidades digitais ao acesso de muitos varejistas e muitos clientes também. Então foi um processo muito gratificante para a gente, que acho que deixou todo mundo lá no Magalô muito orgulhoso de estar podendo não só se beneficiar, porque a gente também crescia, trazia mais produtos para os clientes, mas também poder ajudar. Muito bacana quando a empresa consegue atingir esse objetivo de negócio, mas ao mesmo tempo ajuda ou o cliente ou outra empresa pequena também nesse processo. É a coroação mesmo desse lado humano do Magalô com a tecnologia levada para os pequenos varejistas. Gleides, você que entende tanto desse mundo do varejo, você teria alguma pergunta para fazer para o Fred que você acha que talvez ele ainda não tenha ouvido ou que ele já ouviu, mas que a gente não pode deixar de fazer nesse podcast, videocast? Tem várias, mas eu acho que tem uma atual um pouco ainda sobre esse legado da pandemia, né Fred? Eu acho que passamos por tantos momentos, se você tivesse que destacar assim, talvez um dos aprendizados na pandemia, o que você diria, e também entender como é que vocês estão de verdade trazendo todos esses aprendizados para os funcionários, né? Como é que vocês estão, reaprenderam a trabalhar entre o momento fora, home office, híbrido, e agora de novo no escritório, né? Acho que a pandemia foi um momento de muito sofrimento, né? Para todo mundo, de muita preocupação, né? De muita incerteza, acho que a gente colocou em prática muita coisa que a gente vinha se preparando há muito tempo, né? Então, trabalhar digitalmente, colocar tecnologia para o negócio, trabalhar online, tudo a gente já tinha capability, estava fazendo, eu não diria que foi um novo aprendizado, mas você teve que executar na prática aquilo que você tinha, no nosso caso, do Magalu, investido muito tempo, né? E eu estou muito feliz que acabou, né? E eu tenho muita saudade que eu estou sentindo agora de volta, poder ir para o campo, visitar loja, fazer evento, estar com as pessoas no trabalho, né? Eu estava com muita saudade do que era antes, na verdade. Então, eu não acho que tem muito legado tão positivo, assim, de ter vivido tanto sofrimento por tanto tempo, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que lembrar que o normal é o que era antes, né? É que a gente tem que resgatar um pouco disso agora. Então, nós estamos numa linha no Magalu, tipo, vamos voltar a se encontrar, vamos voltar a ter esse calor humano, a gente é uma empresa super relacional, vamos ter o cliente na loja de novo, vamos ter, sabe? Obviamente, o digital veio para ficar, ele, acho que foi uma aceleração de um processo, talvez, que levaria anos no Brasil e no mundo, mas, eu acho que o equilíbrio dele com o calor humano, que era mais presente antes da pandemia, né? O coletivo versus individual, quando você está isolado, a qualidade do coletivo não é tão grande quando você está junto. Eu acabei de sair de um evento agora com meus 150 líderes que eu não fiz durante a pandemia e que fez muita falta. Então, é quase que em dois anos você vive, dois dias você vive dois anos de construção de time, de cultura, né? Então, eu acho que a pandemia testou a nossa resiliência, testou a nossa capacidade de trabalhar remotamente, mas eu acho que são poucos legados positivos, tá? Eu estou mais no sentido de resgatar o que a gente tinha antes, que para mim, aquele é o normal. Falo muito normal, novo normal, para mim, o normal é o que tinha antes, É verdade. Que é esse calor humano. Então, para uma empresa como Magalu, de muito relacional, de muito calor humano, a gente está tentando retomar muito do que a gente tinha antes, porque eu acho que isso, para uma empresa como a nossa, é super importante para o sucesso. Diferença para todas as empresas, né? O nosso presidente, o Sundar, desde o começo, disse que nós voltaríamos para o escritório, e aqui estamos, né? Porque essa, enquanto a gente está próximo e junto, uma sessão de ideias, de brainstorm, não tem como estar presencialmente. Olho no olho, no olho virtual, não consegue passar, né? Toda essa energia que a gente realmente... Não é a mesma coisa. É, não é a mesma coisa. E é muito engraçado, porque assim, a Gleides conhece muito a história do Magalu. Eu vou ser honesto, que eu conheço como consumidor, que compra lá, que tem um aplicativo aqui no celular, comprei um videogame por ele. Muito obrigado. De nada. Comprei várias coisas. Eu ia ter que me agradecer muito se eu soubesse o tanto que eu já paguei. Eu já comprei. Mas assim, aprendendo agora sobre o Magalu, pelo que você diz, eu lembro daquelas frases de para-choque de caminhão, uma analogia esquisita que eu faço, é escrito assim, não foi sorte, foi trabalho e preparação. Me parece que o Magalu, pelo que eu estou vendo agora, é isso. Claro que vocês não esperavam pandemia como ninguém, mas já estavam preparados. Muito antes estava ali o digital preparado, uma cultura de empresa preparada. A minha dúvida então, já que vocês já estavam preparados para tudo que surgiu, talvez não completamente ninguém conseguiria estar, é qual a percepção tua para o que vem pela frente ainda em 2022? O que você espera? Você está otimista ou não está otimista? A gente tem agora pela frente uma Copa do Mundo num mês diferente do habitual. Nós temos ainda um Black Friday que é super importante para o varejo. Está otimista com essas datas? Olha assim, eu estou muito feliz com o avanço da vacinação, a gente está com menos medo de ficar doente e de ter alguma consequência de saúde séria. Não estamos mais com medo de morrer. Eu acho que já é uma coisa assim, quem viveu uma crise como essa, uma crise econômica igual a que a gente está vivendo agora, você não pode colocar no mesmo patamar, na mesma magnitude. Então, o alívio que eu estou sentindo de estar voltando ao normal, de estar reencontrando as pessoas, de não ter mais medo de que ninguém da minha família ou ninguém do meu time pegue um vírus e possa ser internado ou eventualmente até falecer, é a melhor coisa que pode ter. De fato, agora, após pandemia, acho que nós estamos vivendo no mundo um processo recessivo, com um pouco de inflação, juros, uma guerra na Europa. Então, de fato, a gente saiu de uma pandemia e entrou num cenário econômico, mas esse é um pouco mais comum para um brasileiro. O brasileiro, ele é acostumado com volatilidade, nós temos 64 anos de empresa, já passamos por várias crises, eu quando assumi como sim em 2015, me lembro que a ação do Magalô valia 10 centavos, que a gente vinha de uma recessão muito grande, uma queda no PIB, juros maiores até do que está hoje, inflação alta, etc e tal. Minha mãe e minha tia, que na verdade é a minha tia fundadora da empresa, a tia Luísa, as duas são Luísas, por sinal, elas também passaram por congelamento de poupança, por tablita, por tantas crises, moratórias, tantas crises. Então, a gente já passou por tanta coisa, então assim, você me fala, eu estou otimista com a economia no curto prazo? Não, eu não estou otimista, mas a gente já viveu isso e eu estou otimista com as perspectivas do Magalô. Eu acho que a gente, como brasileiro, sabe atravessar essas crises, hoje mesmo a gente estava falando com a Gleide sobre o que a gente podia fazer para, a gente vai patrocinar, por exemplo, a transmissão dos jogos da Copa do Mundo, Copa do Mundo, mesmo quando é ruim, é boa para o varejo, é que nem pizza, mesmo quando é ruim, é boa. A Copa do Mundo, movimento brasileiro, é a paixão nacional, porque se também se você deixar se contaminar pela crise, você perde o fato de ter uma cabeça de solução. A gente fala lá, minha mãe fala muito, você tem que ter cabeça de solução e não cabeça de problema. A gente lá no Magalô tem cabeça de solução. Crise está ruim, não estou otimista com a economia, mas sempre otimista com o Magalô que a capacidade do time do Magalô de fazer acontecer apesar das dificuldades. Eu falo muito assim, mar calmo não faz marinheiro. A gente tem que aprender um pouco com essa situação. As boas ideias vêm inclusive nas crises. Você não pode desperdiçar uma boa crise. bombombeira só se mostra quando o prédio está em chamas. Não tem jeito. E Glades, diz uma coisa. Está chegando aí Black Friday, está chegando aí Copa do Mundo. Como as empresas precisam fazer para se preparar digitalmente para elas? Bom, eu acho que a primeira coisa é fazer realmente todo esse diagnóstico de preparação. Como é que está o e-commerce deles ou o e-commerce? Como é que está a relação com o consumidor? Eu acho que hoje a gente tem uma exigência da experiência do consumidor tanto no e-commerce como na loja física, né, Fred? Porque hoje é o minicanal. Então, depois da pandemia o que a gente viu é essa experiência na loja física é ainda mais importante. As pessoas têm que se sentir seguras, têm que sentir acolhimento quando chegam lá, que estão em um ambiente de segurança. Então, tudo isso tem que estar muito preparado para essas datas e esses momentos. A Black Friday realmente é um evento importantíssimo para nós aqui no Brasil. Para o consumidor ele espera essa data, essas negociações, esses descontos. e digitalmente é isso o quanto a gente consegue já se preparar para a data. Então, aqui no Google, por exemplo, a gente testa absolutamente tudo antes. Então, temos muitas coisas acontecendo de produtos novos que já estão testados no Magalu, por exemplo, para que eles estejam todos prontos e nada aconteça na Black Friday, né? Acho que esse é um momento grande de preparação. A gente já começou a Black Friday aqui no Google para que nada dê errado lá na ponta. E já que a gente está falando de Black Friday, fala sobre ela, Fred. Qual está sendo a preparação do Magalu para a Black Friday? Olha, é interessante que esse ano a Black Friday vai acontecer junto com a Copa, né? Inclusive, acho que tem um jogo do Brasil na véspera. No dia, é. No dia, é. Quatro da tarde da quinta-feira que é a virada, né? Que a gente começa a virar, né, Fred? Exatamente. Então, acho que são dois eventos extremamente fortes, impactantes para o varejo que vão acontecer simultaneamente. Eu acho isso positivo. Talvez, operacionalmente, você tenha uma complexidade adicional, né? Porque dia de jogo você fecha a loja e etc. Mas, por outro lado, é, assim, para o varejo em geral, várias categorias TV se vende muito as telas. A gente tem a Netshoes também, vão vender muito camisa de time. Nós estamos vendendo a bola oficial da Copa também. E no caso das telas, vai vender muito um pouco antes da Copa, né? Exato. Para comprar para assistir os jogos. Olha, a tela vende até a próxima Copa. O pessoal compra mesmo. É, assim, é ótimo. Até a última hora vai ter gente comprando. O brasileiro deixa as coisas um pouco para a última hora. Então, acho que vai ser do ponto de vista operacional, você desenhar os seus estoques, os processos logísticos, um pouquinho mais complexo. Mas, o bom é que, apesar de tudo, é um movimento que... É um momento que movimenta o varejo. Então, são dois eventos que geram um efeito positivo para o varejo num momento excessivo maravilhoso. Então, eu estou otimista, mas, obviamente, com muito planejamento. Igual a Gates falou, estamos planejando, já fazendo, né? Desenhando a nossa campanha, desenhando o nosso abastecimento, desenhando o nosso capacity para a época, todos os nossos processos. Você começa a pensar na Black Friday e quando? Agora, já. Agora que você começa... Na verdade, a gente já começa o ano pensando. Acaba a Black Friday do ano. Eu imaginei isso. Acabou uma, a gente está falando a próxima. Já começa a negociar, já estamos falando do abastecimento. Tem que... Hoje em dia, a gente tem que orquestrar isso com os nossos parceiros que são sellers, que estão vendendo também. Por sinal, quem não é parceiro Magalu, pode entrar, parceiramagalu.com para vender na nossa plataforma. Se você não vende online, venha vender aqui com o Magalu. E aproveite a audiência da Copa que nós vamos ter para vender. E a Black Friday hoje é tão importante quanto o Natal? Já passou? Ainda não? Ela, do ponto de vista de volume de venda, ela é mais importante que o Natal. Antecipou muito para novembro as vendas que antes eram só em dezembro. E quando você estava falando ali do Magalu, você citou o Netshoes e vocês compraram diversas empresas de conteúdo e de tecnologia. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre o que é o ecossistema Magalu? Sim, acho que a minha primeira missão na empresa era digitalizar o Magalu. Você já veio com esse foco? É, o meu foco quando eu voltei para a empresa lá, quando eu montei o e-commerce em 2000 era preciso digitalizar o negócio. é um negócio relevante, tem cultura, tem calor humano, mas precisa estar atualizado também. Eu queria muito que o Magalu não perdesse a onda da transformação digital. Quando eu concluí esse processo, eu falei, e agora? What's next? O que nós vamos fazer agora para frente? Eu me lembro que eu fiz uma viagem para a China e a China é um país muito interessante porque ele é super digital hoje. A gente fala, acho que não, mas é um dos países mais digitalizados do mundo. A maior penetração de e-commerce no mundo é na China, fintechs. Então, é um ambiente que se aprende muito e eu fiz algumas viagens para a China e eu fiquei muito impressionado como o digital ajudou a China e o chinês a viver melhor. A China crescer mais, os negócios chineses a crescer mais e o chinês a viver melhor, uma vida mais... Eu tinha ido antes lá quando não era digital e eu achei muito melhor a China digital. Eu falei, por que não uma empresa brasileira fazer isso pelo Brasil? Só que se você quer ajudar o Brasil numa situação mais ampla, você tem que entrar em novas categorias, prestar novos serviços, né? E na China você tem muito esse modelo de negócio de ecossistema, você está em várias categorias e o digital ele permite isso porque você não tem tanta fronteira no digital, diferente de uma loja que você tem um espaço físico limitado, você só pode ter um tipo de produto, o digital a prateleira é infinita, né? Então você pode estar em vários produtos, você pode proporcionar vários serviços, você precisa ter capacidade tecnológica, ter alcance, distribuição e ter dado, né? Então eu achei por bem, então, vamos entrar em novos segmentos, vamos entrar em novas categorias, não é só varejo online de eletrodomésticos e aí foi o que a gente fez, compramos empresas de várias categorias de beleza, época, cosméticos, games, cabum, esporte, net shoes, moda, zatine, livros, estante virtual, que é uma empresa que digitaliza pequenos cebos e livrarias, super legal, também super importante, são 6 mil cebos que estão lá, é super, tem algumas edições, só tem na estante virtual, enfim, entramos em várias categorias, compramos empresas e a gente lançou o marketplace, ao lançar o marketplace, eu percebi que os sellers, que essas empresas que estavam vendendo online, precisavam de apoio em logística, em finanças, e a gente comprou empresas de logística e de finanças para atender o seller, então foram, é tudo dentro do Maestro, queremos, digitalizamos Magalu, agora queremos ajudar o varejo brasileiro a se digitalizar e para isso eu preciso comprar empresas e trazer para dentro de casa talentos e experiências que eu não tenho aqui, às vezes você pode montar a equipe do zero, às vezes você compra uma empresa e pula uma etapa, e foi exatamente o que a gente fez, a gente trouxe empreendedores fantásticos de vários setores, de várias categorias que estão ajudando o Magalu nesse processo de digitalização, compramos de escola de negócio digital, que é a ConSchool, passando por empresas de conteúdo que ajudam a gente a ter um conteúdo relevante e indexar melhor no Google, e por empresas de categorias, fintechs e logística, agora eu acho que a gente já tem um stack tecnológico completo para poder realizar esse sonho de digitalizar o varejo brasileiro. E é muito legal porque eu vejo nas suas palavras, Fred, é uma ideia de um Magalu que vende produtos, mas que também serve muito aos seus parceiros, como você conta de contribuir com logística e com deficiências que talvez eles tivessem para vender os seus produtos. E quando você fala desse ecossistema do Magalu, eu queria entender na tua percepção, Gleides, o quanto isso impacta o varejo como um todo? Quando você olha uma empresa como o Magalu com esse ecossistema, no final, esse consumidor está servido de absolutamente tudo o que ele quer dentro desse ecossistema, inclusive financeiramente, com tudo o que o ecossistema pode produzir. Eu acho que esse é o olhar do ecossistema. No final, é olhar para o consumidor e falar, tem tudo no Magalu, no marketplace, mas absolutamente tudo o que ele precisar, inclusive crédito e outros tipos de serviço. E o que a gente olha também é que esse modelo do varejo, e na China a gente viu muito isso, Fred, porque é monstruoso esse ecossistema que nasceu com o varejo, hoje a gente vê isso migrando também para segmentos como finance, então a gente começa a olhar o mercado financeiro entrando no marketplace bastante complexo, porque nasceu no varejo, então esse ecossistema ele é necessário, principalmente para o consumidor, mas ele é bem complexo, eu, na minha experiência aqui com o varejo, eu acho que os outros segmentos vão ter que andar um pouquinho para ter toda essa expertise, posso estar errada, Fred, eu não sei a sua opinião, porque é um ecossistema complexo vindo de outros segmentos, né? É um modelo mais multidimensional, né? Então você tem que ter a capacidade, eu falo que você tem que ter muita flexibilidade cognitiva, você tem que aprender muita coisa muito rápido, mas de novo, o fato de você estar fazendo isso dentro do universo digital, tecnológico, é mais fácil, porque acho que tem mais, essas fronteiras são menos delimitadas, né? Se você tem escala, você tem dado, tem capacidade, tem o LEBS, né? Aí você consegue ser mais bem-sucedido com isso. E muito dado, né? Porque o LEB, por exemplo, o Magalo tem muito dado desse consumidor, sabe exatamente o que oferecer para ele e em que momento, né? Isso talvez seja uma das coisas cruciais para esse ecossistema, né? Diz uma coisa, Fred, você tem alguma pergunta para fazer para a Gleides, pegar ela desprevenida agora? Nossa! Eu tenho um monte. Eu tenho um monte, quer escolher uma para fazer para ela? Vou pensar aqui. Eu queria, você me perguntou, como eu estou vendo esse pós-pandemia e quais lições tem do pós-pandemia. Eu queria ver qual que é a tua. O que você está pensando sobre isso? É, a gente tem algumas lições aqui. Eu acho que sobre o trabalho, eu concordo com você, assim, a volta é muito boa. Mas eu, particularmente, como lição, conseguir trabalhar em casa também foi uma experiência, porque eu não me imaginava e a gente viu que isso é possível quando você precisa, né? Então, acho que essa é uma lição, inclusive com o time, né? Porque às vezes a pessoa precisa ficar e tudo bem, mas quando vem para o escritório e consegue fazer presencialmente, é outra experiência, é muito melhor, ainda mais com um escritório como esse. Outras coisas que a gente viu muito aqui no Google foi esse avanço, principalmente, do nosso usuário e dos consumidores, né? É impressionante o amadurecimento que a gente acompanhou durante a pandemia digitalmente, né, Fred? Então, todas as idades, todo mundo se incluindo, né? Os pequenos varejistas também, a gente percebe esse movimento nos nossos produtos, né? Num número maior de buscas, num número maior de empreendedores buscando as nossas soluções e a gente fica muito feliz também, né? Porque um dos papéis do Google também é esse, né? Incrementar e ajudar os consumidores e os empresários a se mover através da tecnologia e do digital, né? Então, acho que isso é um aprendizado e um momento importante, né? Pra nós. Tirando aí as coisas boas, né? Seria que a gente teve. E a gente tem visto essa barreira do on e do off ser quebrada com muito mais força pra todo mundo, de qualquer lugar do país, pra qualquer idade, o que é muito bacana, né? E aí a gente volta entendendo que o on é muito importante, mas ele não mata o off, né, Fred? E eu queria entender qual a importância hoje das universidades das lojas físicas do Magalu. Bom, essa é a pergunta que eu mais gosto de responder, porque na verdade o meio aposta desde o começo do online foi a completa integração, a palavra omni-channel, todo mundo fala que é esse on com off agora, mas quando eu comecei não existia essa palavra, né? A gente até falava multicanal, né? Multicanal, etc. Eu acho que hoje, na verdade, você quando acorda tá on, você só tá off dormindo. Então, você tá on o tempo todo, né? O consumidor dentro de uma loja física tá on, ele tá com o celular e o vendedor tá on também porque ele tá com o celular, você faz o check-out todo o processo, etc. Eu gosto daqui do Commerce Connections porque vocês tiraram o e-commerce, né? Exato. Vocês tiraram o e-commerce porque tudo passa a ser digital. Ou é digital only, né? Ou é só digital ou é digital com físico ou é um híbrido dos dois. E eu sempre acho a experiência misturada mais poderosa. Então, eu sempre apostei na conexão, sempre achei a loja um diferencial. A loja é um diferencial para o nosso consumidor porque ele compra e às vezes não tem quem... Tem gente que tem porteiro, né? E tem consumidor que não tem porteiro. Ele não tem assim... Não consegue programar quando chega a mercadoria. Então, ele prefere retirar na loja. É um super benefício para ele. Parece bobo, mas para muito consumidor é super relevante e super importante. Mas a loja hoje é um ponto de apoio para o seller também. Então, hoje, quem traz novos sellers para o Magalu é a loja. Eu tenho uma equipe na loja que fica procurando o seller lá e ajuda ele a se digitalizar. Ajuda ele a como emitir uma nota online, se ele precisa despachar um produto que ele vendeu no marketplace, ele usa a loja como se fosse uma agência dos correios para despachar, que a gente fala agência Magalu, ele vai lá e posta o produto. Então, o ponto físico é um ponto local de apoio, tanto para o consumidor final quanto para o nosso seller também. Eu acho fundamental e é um diferencial nosso desde o começo. Eu sempre apostei no casamento do on e do off e continuo acreditando nisso, mesmo para esse mundo agora de marketplace, desse mundo com novas categorias. Ainda assim, eu acho que um dos nossos grandes diferenciais é ter essa presença física local. Essa prateleira infinita hoje, ela está na loja física com o vendedor. Eu tive essa experiência há algumas semanas no Magalu, que eu fiz uma compra e peguei o produto na loja e o outro, a vendedora entrou no marketplace e está aqui, Glades, vou te entregar. Então, estava tudo comprado, um diretamente na loja física e outro através da vendedora no e-commerce e um no marketplace. Então, ela fez absolutamente tudo dentro da loja física. A gente procura muito integrar e ter uma experiência muito parecida com o que você tem online dentro da loja física. Uma coisa interessante que a gente não falou da pandemia é assim, quando a gente fechou as lojas, todos os nossos vendedores já tinham o que a gente chama mobile vendas. Então, a gente já tinha dado um celular para cada vendedor e lá ele tinha uma loja online. E a gente falou, não é porque a loja está fechada que você não vai vender vendedor, porque o vendedor é comissionado, ele depende de comissão para ter o seu salário. Ou ele ganha o piso salarial e a comissão ajuda ele a fazer o salário mensal. Tinha vendedores que venderam mais com a loja fechada do que aberta. Porque ele tinha toda a loja lá no mobile dele e ele conseguia compartilhar as ofertas. A gente desenvolveu o mobile vendas remoto, que ele passava, por exemplo, as ofertas para os clientes dele por qualquer tipo de mensageria. O cliente podia comprar e pagar da casa dele e entregava o produto ele conseguia fazer a venda. Então tinha vendedor e loja que vendeu mais com a loja fechada do que aberta. Você vê como essa conexão é muito forte hoje. Como se deu isso? Eu imagino que não foi só dar o celular na mão do vendedor. Teve um treinamento, como funcionou isso? Ensinou ele a vender no online ou não precisou? O vendedor de loja já estava preparado para chegar lá e mandar bem no online. Olha, assim, foi todo um processo. Um dos primeiros projetos que eu fiz lá no Magalu foi o Mobile Vendas. Que é assim, olha, eu queria que os vendedores passassem... Uma coisa importante para a equipe de loja física é a gente sempre fala assim, o cara tem que tocar na banda, ele não pode ver a banda passar. Senão a equipe de loja é se sentir muito ameaçada pelo online. Eu falei, olha, vocês vão ser protagonistas do online, vocês não vão ser observadores, né? Ou coadjuvantes do online. Então, o que a gente fez? Cara, vamos empoderar o vendedor, vamos ensinar a equipe da loja a usar o digital para o seu bem também. A favor deles, né? A favor deles. Então, duas coisas que a gente fez super legal. Uma é, eu pessoalmente fui em todos os regionais dar o celular para o vendedor com o sistema, depois vinha um treinamento super forte para eles e eu gostava mais de pegar aquele vendedor antigo e ensinar ele a vender online. Porque ele tinha mais dificuldade. E você pessoalmente ir lá e entregar o celular faz toda a diferença. É uma simbologia que isso aqui é para você. isso aqui é a chave para você evoluir, para você ser protagonista do universo digital e não ser ameaçado pelo online. Você tem sido aqui e você está com poder hoje. Então, a gente fez, obviamente o sistema foi melhorando, etc e tal. Toda essa questão de vender remotamente. Isso tudo tem muita tecnologia por trás, né? Conectar todo o ecossistema, mas tinha depois da minha entregar, tinha um treinamento para o vendedor, etc e tal. Então, aconteceu com a pandemia, de novo, a gente já estava preparado para esse momento, mas teve todo um preparado. E tem uma coisa que eu acho que é importante, que a gente fala pouco, é que muita gente acha que não é para ele. Muitos empreendedores falam, online não é para mim, eu não tenho capacidade. O vendedor não tem. E esse, para mim, é o maior erro que um profissional ou um empreendedor tem que ter. Então, acho que se tem uma mensagem que eu falo, o digital é para todo mundo. A gente viu na pandemia as pessoas mais velhas se digitalizando. O digital também é para todo negócio. 100% dos negócios têm que ser digitais. E tem, às vezes, uma barreira que é o que eu chamo de crença limitante, de que isso não é para mim. Acho que um dos maiores pecados não é a falta de capacidade, a tecnologia hoje é muito fácil. É a crença de limitante que, para mim, esse não é o meu mundo. E eu acho que isso atrapalha muito a carreira dos profissionais, qualquer nível de qualificação e também a evolução dos negócios de pequenos e médios empreendedores. Tem que acabar com essa crença de limitante. Digital está fácil, acessível, é para todo mundo. E é cada vez mais fácil com empresas como Google, Magalu, disponibilizando ferramentas para eles digitalizarem. Então, uma das coisas que você falou muito da minha mãe, eu tenho usado ela agora como garota propaganda. E eu faço isso porque ela foi uma pessoa que super se digitalizou. Hoje ela tem milhões de seguidores no Instagram, etc. Ela tinha dificuldade com tecnologia. E ela é um exemplo concreto de como qualquer um pode se digitalizar, etc. Hoje ela é super digital savvy, sabe tudo de online. Ela que está vendendo a caravana. para trazer sellers. Para trazer sellers. Mas por quê? Porque ela também trabalha muito bem essa barreira emocional, essa crença limitante. Ela consegue quebrar isso de uma maneira magistral como poucos que eu conheço. Então, a gente está levando ela para falar, gente, vamos abrir a cabeça, não tenha medo de errar, de inovar. E a tecnologia não é para poucos, é para todo mundo. E a crença limitante não é só problema de pequenos e médios, né, Fred? Às vezes você vê isso em equipes de grandes empresas e isso é uma barreira enorme para a empresa crescer mesmo grande, né? Então, essa mudança de mindset ou de crença é importantíssima, né? Pessoal, tem um desafio de vocês dois que eu não sei bem se é um desafio porque vocês são tão rápidos em resposta que eu acho que vai ser tranquilo mas eu vou soltar algumas frases e eu quero que vocês me falem o que vem na cabeça um jogo rápido com os dois. Pode ser? Vamos lá. Eu vou começar com a Gleides então responde Gleides logo depois você já responde, tá bom, Fred? Gleides, o que te inspira? Uau, eu, os jovens me inspiram e especialmente a minha filha porque é um jeito de você olhar muito para frente tudo o que está acontecendo então essa juventude que a gente vê aqui inclusive no Google isso me inspira bastante. Empreendedores, né? Que nem a minha tia começou o negócio em 57 em Franca minha mãe que não deixa de ser uma empreendedora também os parceiros que estão agora entrando na plataforma principalmente no Brasil porque ser empreendedor no Brasil me inspira demais porque é tão difícil e precisa de tanta perseverança talento criatividade capacidade de sair de situações difíceis de crise, de volatilidade então o empreendedor brasileiro me inspira muito. Perfeito agora vamos começar por você, Fred um líder que você admira Ah, esse é fácil Eu imagino, mas como? Luísa Trajano E você, Gleides? Olha, a Luísa também é uma top líder assim acompanho ela já tive a oportunidade de estar com a Luísa algumas vezes e é é uma mulher, né? Me inspira muito tudo o que ela fez toda essa caminhada e até hoje eu estive em uma viagem com ela e é impressionante assim ela senta na primeira fileira ela anota absolutamente tudo ela vai em todos os lugares então é realmente uma inspiração e tem uma segunda mulher que me inspira ela se chama Anny Anny Catadora ela saiu de uma de um momento de muita vulnerabilidade na rua e ela hoje é uma influenciadora de conteúdo para recicladores de rua é impressionante o trabalho dessa moça dessa mulher assim com ela sem nenhum recurso o que ela transformou a vida de muitos recicladores de rua então Anny Catadora também é uma mulher que me inspira Nossa, que legal a Anny Catadora eu não conhecia mas se me perguntasse eu juro juro, Fred não é porque você está aqui eu ia falar da Luísa também agora vamos começar com você, Gleides papel da família para mim o papel da família é essencial é o core da vida de todas as pessoas acho que eu tenho o privilégio de vir de uma família estruturada uma família do interior porque eu sou caipira eu tenho muita eu também eu também sou eu sou de Votoporanga ela esconde melhor o sotaque que eu você é de onde, Fred? sou de Franca by the way ontem nós fomos campeões brasileiros de basquete olha lá Franca você acompanha o basquete? opa a gente patrocina a Netshoes é patrocinadora fazia 22 anos que a gente não ganhava o título brasileiro ganhamos ontem sempre foi forte Franca super a cidade do calçado e do basquete jogos regionais e do Magalu também e o papel da família, Fred? fundação para mim é fundação a base acho que da minha vida Fred, começando por você um livro mas aquele de cabeceira que você sabe que já leu algumas vezes talvez vai ler de novo ainda nesse momento que a gente está entrando em ecossistema eu acho que tem um livro que eu gosto muito que chama Platform Revolution Plataforma Revolução da Estratégia em português então é um livro que explica muito bem quando você deixa de ser um negócio linear que compra, estoca e vende e passa a ser uma plataforma igual o Google que você conecta milhares de varejistas com milhões de consumidores é um modelo de negócio totalmente diferente as características que você tem que ter para tocar é como se fosse mais um estado do que uma empresa então você tem que entender essas peculiaridades para fazer essa transição de maneira bem sucedida então Plataforma Revolução da Estratégia é o livro de cabeceira meu hoje vou comprar ele e vou procurar na Magalu eu vou sair um pouco dessa coisa profissional eu tenho um livro eu gosto de artes e se chama A Forma Difícil é um livro do Rodrigo Naves um crítico de artes de 1996 mas que conta a história da arte contemporânea brasileira desde o século XIX e tem na estante virtual inclusive porque eu já fui pesquisar eu fui comprar esse também e ele é muito bom porque é um livro que você lê e relembra toda a história da arte no Brasil que eu acho que a gente também tem que apoiar e valorizar Glades um esporte corrida corrida de carro ou de rua corrida de rua e crossfit você corre também não? eu corro quantos quilômetros Glades? não eu já diminui bastante né 5, 8, 10k só 10k né Glades? só 10k já diminui muito só 10k só 10k e você Fred? o meu esporte preferido é o basquete tanto é que eu já falei do franco basquete mas jogo muito pouco ultimamente eu tenho feito mountain bike é um esporte que eu estou curtindo muito inclusive em setembro eu vou fazer o caminho da fé de Águas da Prata até Aparecida 5 dias pagando uma promessa mas estou treinando para fazer isso bem porque tem muita subida é que promessa é segredo se não eu perguntava qual que era e Fred o que você faz para relaxar? esporte qual esporte? mountain bike mesmo? é corrida mountain bike todo dia Fred? é sempre que eu posso e você Glades? também esporte a corrida o crossfit e respirar parece que não um ato tão simples mas uma respiração profunda ajuda muito a relaxar isso eu preciso aprender viu Glades? eu ensino Fred é fácil não é difícil é importante Glades uma dica para quem está no início de carreira acho que são duas a primeira é nunca deixar de estudar acho que a gente estuda seja através dos livros é de tudo que a gente aprende e a segunda é persistir porque se você não persiste desiste fácil você não vai chegar a lugar nenhum eu acho que é resiliência que a gente aprendeu muito na pandemia como disse o Fred mas você está sempre estudando e se atualizando e persistindo acho que faz toda a diferença na jornada profissional e para você Fred uma dica para quem está iniciando a carreira concordo com os que a Glades colocou acho que a perseverança que ela falou é super importante principalmente no nosso país agora tem uma coisa dentro do aprender que é a capacidade fursativa que eu gosto de falar isso que assim você ter curiosidade você ir atrás hoje o conhecimento está tão ao seu alcance com Google e Youtube tem tanta coisa maravilhosa lá e se você tiver uma curiosidade uma capacidade fursativa eu acho que enfim você consegue aprender porque eu acho que o aprendizado começa da tua curiosidade e você tem que saber fuçar para encontrar aonde está esse conhecimento que você está buscando mas você tem que começar da tua vontade de querer buscar o conhecimento Fred por fim uma frase não sabendo que era impossível foi lá e fez essa é sensacional Glades olha eu aprendi com a Luísa você quer ter razão ou quer ser feliz? eu quero ser feliz essa é muito boa e a cara dela exato e diz uma coisa agora uma pergunta minha para vocês vir agora na cabeça vocês vivem no varejo pessoal como é que é viver no varejo porque é uma doideira como é que é no final do dia você chega e consegue desligar uma chavinha na cabeça e descansar ou não? porque ouvida corrida essa de varejo não é não? olha é de uma intensidade alucinante né mas vira uma droga você depende dela né porque eu acho que a coisa mais gostosa do varejo é o dinamismo né você faz uma coisa no outro dia você já vê o resultado e você já redireciona então eu gosto desse dinamismo eu gosto dessa intensidade vem de família de varejista né não poderia ser diferente eu venho do mercado publicitário então trabalhei em agência há muito tempo e era muito dinâmico quando eu cheguei no Google eu atuei em algumas outras áreas mas só me realizei chegando no varejo porque o varejo é isso é pulsa todo o tempo o dia todo assim é muito é muita paixão é muita intenção intensidade e isso é muito legal pra quem gosta de correr de fazer esporte o varejo é isso né todo dia ali na veia é muito bom pessoal por mim e eu sei que por todo mundo que está assistindo ouvindo a gente ficaria aqui horas horas e horas mas o nosso tempo está acabando eu queria pedir pra gente finalizar uma mensagem de cada um de vocês pra quem está nos assistindo pra quem está nos ouvindo quem quer começar você quer começar Gleitos é eu acho que a mensagem é otimismo sempre eu acho que nós temos aí momentos desafiadores pra passar ainda mas eu sou muito positiva otimista e trabalho muito pra que as coisas aconteçam dessa maneira né então se a gente tiver um mindset já pelo menos direcionado pro otimismo a gente consegue fazer muita coisa eu tenho falado muito assim né eu acho que existe um momento que a gente tem que resgatar muito o nosso país né a gente é muito acostumado a se autocriticar né a reclamar né a desvalorizar o nosso a nossa a nossa casa né o nosso o nosso o nosso país então eu acho que um pouco de valorizar o que a gente tem né tem tanta coisa ruim mas tem tanta coisa boa também no Brasil é vamos complementar agora né é 200 anos né da independência pouca gente está falando nisso um assunto quase não comentado então valorizar o país é valorizar o empreendedor brasileiro eu já falei e acreditar que a gente pode fazer tudo como empreendedor que o empreendedor americano faz que o chinês faz eu vi a China 10 anos atrás era um país muito atrasado e eles conseguiram em tão pouco tempo fazer tantas coisas porque acreditaram neles mesmos né a gente não tem essa crença né na nossa capacidade na capacidade do Brasil a gente já desiste antes de começar é e tem que ter otimismo pra isso né Glades mas a gente tem que valorizar o nosso país e acreditar na nossa capacidade de fazer tudo que a gente vê acontecendo acabar com esse complexo de vira-lata do país a gente pode fazer tudo inclusive em tecnologia que os empreendedores americanos europeus e chineses fazem pessoal queria agradecer demais Fred Glades por você estarem aqui cederem o tempo conhecimento de vocês acho que foi mais um episódio mais um programa muito legal e com isso pessoal a gente encerra o episódio de hoje até o próximo commerce connections on air o próximo o próximo o próximo Obrigado.